Porém apesar das denúncias que a professora do Gabriel fez contra os pais de Gabriel Fernandes Os pais de Gabriel Fernandes fizeram muitas coisas assim Eles até enrolaram a assistência social, não só a assistência social como também a polícia O Isaru Aguiz, que é o padrasto de Gabriel Fernandes Ele batia muito no Gabriel com o taco de besco Espancava ele, tanto é que ele e a Pia Fernandes colocavam o menino dentro do armário e trancafiavam ele Os irmãos de Gabriel deram um banana pro Gabriel escondido E o menino ele era totalmente judiado Tanto é que eu não vou comentar tudo como o menino sofreu, como o menino foi espancado Nem vou comentar detalhadamente, porque isso eu deixei tudo no Youtube Mas só de, se você saber, como que é revoltante mesmo, como que a família tratar o menino mal E a polícia não fez nada Através das mentiras de Pia, o xerife até ameaçou o Gabriel Fernandes Não acreditando nas verdades do menino E ameaçou o menino, falando que se fizer alguma coisa contra os pais Ia prender ele E o menino, sem poder se defender Na noite do ocorrido, os irmãos de Gabriel Eles resolvem chamar o socorro, a equipe de resgate Enquanto a mãe de Gabriel, ela chama o resgate Falando que o menino não está mais respirando E a equipe de resgate pede para dar informações para a Pia Falando para respirar através do boca a pouco Fazendo massagem cardiovascular Porém, segundo relatos, falaram que o Que o Isalno Aguirre, em vez de fazer massagem cardiovascular no Gabriel Fernandes Fazia massagem no urso de pelúcia Para que o Gabriel não fosse ressuscitado E, sinceramente, foi isso que aconteceu E aí depois, quando a equipe de resgate chegou Quem que atendeu foi um dos irmãos, o Gabriel Que estava na fora do apartamento E o bombeiro, então, foi levar o menino Até o hospital Porém, eles estranharam a atitude da mãe Porque a mãe Porque se ela estava muito preocupada com o filho Ela deveria ter brigado com o bombeiro Para ir junto, para acompanhar o menino Porém, ela não demonstrou preocupação nenhuma E aí depois, o menino é levado para o hospital E acabaram fazendo autópsia Depois que o menino morreu E aí fizeram uma autópsia no corpo dele E esse cara até chocado Porque o menino sofria muitas Suas e espancamento E aí, Pia, Fernandes e Zalvan Aqueles acabaram sendo presos Porém, ela não deu nem bola para o menino E ficou preocupado com os gatos E aí depois, os dois acabaram Indo na sala divididas E os dois acabaram brigando Falaram mentiras um com o outro, é claro O que ela falou para a polícia E o que ele falou E ele não falou nada Música E aí E aí